eu acho que tá ali ó é aquela ali é aquele ali mesmo nossa que nervoso o bagulho tá nervoso velho é poderosíssimo aí coisa linda coisa linda mesmo eu acho que é aqui que o cara mora aí rapaziada a gente veio ver outro golfe aqui só que esse não é o gt que a gente queria esse aqui é um quatro portas o bagulho já tá com umas rodinhas até diferenciada o cara curtiu já a hora que viu né e esse aqui que que você achou mais cola meu pai já teve um desse azul que lembro quando eu era criança pode ter um deles azul então por isso você gostava de golfe tinha um golfe antigamente eu nunca tive que tinha um golfe você deixava o camarão lá e usava semana então daí meu parou naquele golfe ali né do novo não teve ainda mas eu vou comprar um novo ainda desses últimos aí antes desse que foi lançada um gtizão tem dinheiro outro nível né velho é o cara já que pegar um ele ia falar assim não não já vou pegar um 21 21 22 22 tá ligado dois novo aquele verde novo o pior sabe o que é o pior de tudo ele tá falando de cara eu já tô pegando pegando o de 20 30 que é mais barato tá ligado porque vocês falam que eu cato um monte de mina vocês falam que eu sou milionário mas não é bem novinho mas rapaziada o diferencial desse golfe aqui ele tem uma peculiaridade dos outros que a gente viu que ele é automático ele não é manual igual os outros que a você falou que também o motor é 20 também é o fluxo cruzado top o que você achou paulinho achei top demais quando é que nós vamos dar uma volta ele falou para dar uma volta para testar vai fazer o pico que você leva você que sentei tem tempo alemão você tava pronto se vender todas as rodas do mycola mas o carro ainda deu a copa mais cinco vendeu o que meu as rodas e rodas do teu carro carro não tem carro não né tá a pé você tá mal se trocar se trocar só que três aí dá pra você pegar o golfão já sai negócio pode ir embora é mas sabe o que que é o legal eu o mais legal de tudo também eu que vim ver o carro para comprar e os caras ele tá tentando empurrar para os outros tá ligado mas então rapaziada o que acontece eu queria muito gti mas o gti é raro tá ligado é muito difícil encontrar e o que a gente encontrou lá faltou eu querer me matar de falar para não levar aquele carro porque tava uma condição muito ruim mas a ideia é se for pegar um carro assim a minha ideia é fazer uma restauração mesmo fazer uma reforma no carro igual eu tô tentando fazer na bm do mycola mas tá e até hoje eu não vi o dinheiro eu vou falar nisso você quiser dá para trocar eu troca bm no golfe agora que até agora não vi dinheiro então é minha ainda por enquanto tá negociando coisa dos outros coisas outro caceta é minha só vai ser só se você tiver pago entendeu entendi na chave na chave na chave aí olha já teve bm mas você que já teve bm pode falar é mais caro que isso aqui né bmw a peça é cara para cá que você tinha e 36 e 3 meia e 3 meia é 3 e 25 e bem antigo é mesmo é o meu modelo agora de cabeça me pegou faz tempo já mas é aquela quadradinha é aquela então é o modelo e 3 meia que é a mesma que eu tenho como eu falei para vocês a bmw fica mais difícil para montar porque é muito caro tá ligado e o golfe é mais nacional isso aí encontra fora que você vai no ferro velho ali você encontra peça de gol você vai no outro ele dá para você encontrar agora bmw você tem que meu meu Deus do céu fazer um não era bom você pagar primeiro você comprou de mim tá falando sério não mas exatamente tá vendo um carro mais barato tá ligado ah entendi entendeu eu tentado celular mano eu não vou receber tão cedo exatamente a ideia é o que a gente comprar um carrinho desse para mim ter um carro para andar para não ficar usando o carro da minha mãe né E aí a gente fazer um dia para eu te pagar entendeu é investimento cara ele vai fazer o conteúdo fazer o Uber 2023 eu tô com a a bm tá paga acho que Deus quiser bota fé agora tem que tá solar ali né tio não esse é completinho bagulho louco completinho bagulho é sinistro tá ligado vai dar uma volta cara esse aqui é o primeiro que a gente vai poder dar uma volta que os outros que a gente foi vendo um tava sem motor ou tava sem para-brisa esse daqui pelo menos é o primeiro tá inteiro tá ligado tá com o motor tá tudo funcionando ele tava tava andando mas tava sem bateria né tá sem bateria mas ó golfinho tá com o que roda 15 aqui ó é bem taludinha roda bonitinha essa roda rapaziada não tem como falar tipo é carro antigo um claro que sempre vai ter alguma coisinha mas isso aqui mano tá coisa linda eu também achei bem da hora a cor pode abrir aqui né se não vou já chegar aqui entrando no carro o carrinho tá tá inteiro tá ligado rapaziada ó gol fãozão tá inteiro rapaziada como eu falei para vocês ó ele automático ele não é ele não não é manual tá tudo tudo bonitinho mano o carro tá inteiro tá ligado os banquinhos também tá em estado bom tem vidro elétrico mano para a idade do carro tipo um carro 95 desse ano ter todos esses opcionais aqui o bagulho é é louco demais mano doideira velho até tinha o solar também ó diferente do outro tá com tudo bonitinho aqui mano carrinho tá acho que esse aqui foi o melhor que a gente viu bagulho tá bonito e que que você achou por dentro tá zerado o painelzão o airbag um carro do ano tem até é isso que eu falei mano carro o carro dessa idade tem um airbag tá ligado tá inteirão zero não tudo tá tudo aqui fim atrás também é vidro elétrico ou não completo você é louco eu achei massa esse console central aí da hora né diferente tá ligado dá para fazer um projetão doido aqui tá bem originalzão né tá bem originalzão mesmo é o que eu falei rapaziada carro antigo sempre vai ter algum detalhezinho para fazer fazer porque tem uma idade avançada tá ligado o carro deve ter quase minha idade não é eu sou mais velho né tem 98 é um pouquinho mais novo mais novo que o carro tem idade do mycola meu carro tá melhor que o meu co tá mais conservado né o irmão não fala isso olha 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 o que esse quer dar uma volta de golfe você tem que dar tá mas o dono tem que deixar não é só isso ele falou pode dar uma volta mesmo né vai o carro eu e o creme vai atrás carioca dormindo ali mesmo a outra outra ele desistiu não então vamos vamos dar uma voltinha no quarteirão aí só para dar uma bisoiada o pai do céu muito forte do carro fecha assim bonito maravilha sabe dirigir português carro não sei mano esse aqui é é que apertou aqui ré né é um carro automático é normal igual eu não tô acostumado a andar com esses carros assim mas porque é um carro automático sabe fumando na carro automático é não que essas roda muito grande pegado não é roda grande só uma rodinha taludinha você vai estranhar um pouco porque ele não é uma pegada do automático moderno né mas ele é um automático da hora mas da hora mano e ele tá vendo tipo dá para ver que ele dá tipo um soquinho assim e aí e aí e aí e o buracão aí tem um buracão sim eu já desviei do buracão mais gente e o mais ele tem uma troca de marcha menos suave mas é é porque é um carro de época não é um carro antigo mano a vamos fazer um negócio aqui que os cara que falou para nós no vídeo lá é segurança primeiro lugar rapaziada mas se você quiser de comprar um carro você quer fazer o que com ele projeto de de drift que não é né cara não dá para fazer isso aqui a tração dianteira é como é que você vai conseguir montar um 4x4 e o bichinho tá redondinho mano tá redondinho eu achei da hora mano porque você vê que o carro é alinhado só pela batida de porta né é você vê ó do que a gente conseguiu notar aqui devagar que tem uma bombadinha bem ali ó o que dá para notar do carro tá ligado o carro andar bem tá ligado tá funcionando bonitinho não tá dando nenhum engasgo nenhum soco melhor dar uma volta aqui vai reto vai reto é só bem amaranhão mas não sei se tem gasolina aqui não mano como é que tá tá no talo aqui não mas dá certo e é massa né um carro desse 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 ano aqui automático tipo não é não é tipo por isso que eu falei um comum né para mim para mim isso aqui é um carro raro porque ele é muito diferenciado tá ligado um carro dessa idade se é automático e mano tá então ele tá rodando direitinho tá tá e abaixo hein tá bem pouquinho viu tá muito não mas é que nem falou se colocar uma suspensão a ar então já dá para você fazer um projetinho mais ousado né e eu passei de lado hein é que ele tá nem um pouquinho pega mesmo aqui pega mesmo mas ó esse aqui é mais legal dos outros carros que eu vi que esse foi o único que o cara falou assim pode andar o cara tá na rua o cara tá na a confiança mesmo de querer vender mesmo mas aí mas o que que você achou da hora não a ideia de pegar esse carro aqui é da gente comprar e fazer uma parada estética tá ligado deixar o interiorzinho ok banco tudo os negócios bonitinho original na original talvez tá ligado a gente pode fazer algumas modificações que fica da hora por aí 7g tudo funciona não tá meu painelzinho dele é zero painel aqui ó tudo banquinho original assim tudo original bagulho original e você vê que o carro é bom também por conta do difusor de ar aqui ó tudo no lugar tudo bonitinho não tipo assim pra a gente tá falando em teoria em teoria de um carro aí que tem o que seus 23 anos 23 anos mas o bichinho tá inteirão tá inteira aço as moldurinhas tudo boa pensou pensou se sei lá pegar e colocar ele injetado já injetado já injetado esse aqui na carburado não por isso que os cara fala bem desse carro então não é aquela igual os ap de igual quadrado e saveiro quadrado depende do ano né até os ap já tem ap de saveiro de igual quadrado tem injetado saquei varia muito do ano entendeu tipo assim tem alguns detalhezinhos para fazer normal carro antigo mas é um carro bom é um carro bom é um carro bom e eu vou dar volta ali ó e para de novo do jeito que a gente pegou né a gente mete um horse aqui já é deixa eu pique para o cara não mete o roja faz o pique das rodas para o cara cuidado que a roda é taluda eu sei já vou deixar meio aqui que eu não tô ligado da roda o moleque esse daqui de todos que eu vi da hora da hora cheio da hora tetinho solar tudo coisa linda de todos os carros que a gente viu acho que esse aqui é o melhor né o cremes é o mais interessante é o mais interessante tipo assim é o que eu queria tá ligado tem a saveira que a gente viu lá mas assim eu queria um golfeira golfeira o objetivo exatamente aí vai começar a brincadeira quando tá querendo mesmo mesmo no carro falar de coração mesmo se você quiser mesmo eu tive um pouquinho mais em conta mas encontra um descontão um descontão e aí marco aqui que você acha esse aqui tá da hora para meter marcha o diferencial dele que automático né outra pegada legal mano é raro né desse daí para você achar um automático com teto solar é difícil a dificuldade é gigantesco é que tipo assim como eu falei esse aqui é um é um GLX né eu não sei se eu não tô errado né esse aqui é o GLX que é quatro portas eu queria um GTI mas como eu falei o GTI tá muito caro hein GTI hein eu tô ligado só que o GTI tá muito difícil de achar difícil de achar e caro mano sim o cara vai vender muito caro vai ter que fazer muito investimento para deixar bom entendeu não é nem que o cara tem um GTI desse daqui ele vai pedir muito caro mano imagina quanta pessoa não vai atrás esse mancado sim é um carro muito procurado um carrinho muito procurado muito procurado mas tá aí rapaziada o GLC que a gente viu hoje a corzinha bem interessante tá com as rodinhas legal interiorzinho tá filé daquele jeito top pra caramba agora a gente tem que ver aquela coisa né agora depois é hora de pagar né essa é a parte mais triste de tudo tem que desembolsar e o cara tá aqui do meu lado já olhando com a cara assim ó pagar né eu cê não paga vou até ficar meio longe dele pra não querer me bater é triste mas tá aí rapaziada o operação inteiro de usar brabo raridade a rodinha bonitinho para caramba velho e eu curti top da hora tá inteiraço mano quem a gente pode ver que a gente tava Fernandinho falou para gente o carro bem alinhado aqui tá ligado na hora de bater a porta fecha tudo bonitinho lá ó capizinho ali tem uma ponteira meio feita na hora velho da hora brabo me despedir por enquanto ele tá doido para que eu leve né não é não é pegado não é pegado não já que é que você lembra ainda foi falou que faz um preço camarada ainda projetinho projetão projetão que a gente quer fazer mas o eu vou pensar que eu falei que eu queria o gti e tal vou dar uma pensada aí a gente conversa carlos obrigado valeu e aí marcola você viu o que legal cara pode comprar pode comprar tem que ver o preço quanto que ele pede ele não sei ele falou que depois eu converso comigo que queria fazer também um preço da hora para mim porque tipo assim o carlos ali ele falou porque o carlos ali falou que tipo assiste os vídeos então o Paulinho tá passando mal ali uma parada é o seguinte o carlos ele assiste o canal e ele entrou em contrato comigo pelo Instagram você não quer vir ver meu carro e tal para mim ver para ver se você quer comprar você acha que é fácil assim né permuta é carlos pagando arroba vai apertura permuta não mas vou te falar que esses caras quando você joga na rua de cima o carro faz um barulho danado aí velho o bagulho acelerou direito mas ele faz um barulhão acelerou o que você viu o tamanho da boca desse cavite a fronteirinha ali tem um macho português no bagulho tá louco a gente gravou e os inscritos aí vai ver que ele vê não acelerou o carro exatamente só que é só que é seu patrão eu posso é nada rapaz tem que ser tem que ser ver tem que ser justo aqui mas o negócio é o seguinte rapaziada o carlos é um cara que assiste o canal ali curte os vídeos e tal e aí ele entrou comigo eu tô em contato comigo pelo Instagram falou assim ó eu tenho esse carro você não quer vir ver para comprar e tal ele é raro porque essa questão ali de ser automático e tal e a gente foi dar uma olhada aí vamos ver quanto que é o preço depois disso aí falou para mim ver o carro a gente veio ver como eu falei para vocês nessa jornada aí eu tô mostrando todos os carros que eu tô indo ver tudo a gente foi ver a saveiro a gente viu aquele outro gti lá a gente foi ver o do fernandinho esse aqui é o terceiro carro que a gente vai ver não é assim ver o carro e comprar logo na hora a gente tem que estudar a primeira vista é só em filme o galera aqui nessa coisa de carro não dá muito certo não é que tem que analisar né hoje em dia o negócio tá o tempo tá difícil exatamente bom agora a gente vai deixar o paulinho maicola em casa que eles vieram com a gente aí ver o carro e é isso tem que estudar bonitinho mas aquele ali falar para vocês tipo assim não tá no mesmo nível que o do fernandinho assim e terá só que ele de todos era o melhor porque funcionava a gente conseguiu ver tudo bonitinho e tal e eu ver assim integral integral da parte estética até motor a gente viu que tá tudo funcionando tá ligado esse foi o melhor de todos a parte elétrica tudo cem por cento e aqui os cara já tá o que gravando já trabalhando não o outro aqui tava trabalhando mesmo que ó tá até carregado aqui o caminhão o cara o cara veio aqui na garagem do Danilo aqui ó de caminhão mano ou eu não sei nem se eu conseguiria manobrar o caminhão até aqui esse aqui é difícil mas o automático é mais tranquilo aquele que o edu dirigiu sabe aquele que o edu dirigiu qualquer você tá o edu dirigiu até eu dirijo é porque quem tem carteira de carro já tem uma uma noção né só que o programa é o espaço né no espaço eu tô falando assim ó ligou eu tô falando da carreta inteira ele já carreta inteira aí é mais complicadão hein é o negócio você vira para um lado vai para o outro o caminhão ó tá tá entendendo e achando o gasolina só pode tá ligado tá cortando de giro com o caminhão aí para onde não vai se você Ele tá louco demais, tá doido. O Dino gostou, hein? Tá louco. Eu tento parar no posto, Dino, vambora, me acelera. Já tô cansado dele, não. Vamo mais. É pra São Paulo. Uma Santa Catarina, acho que eu vou ler um pouco. Ah, você quer praia, entendi. Lógico, né? Aproveita, útil, agradável, tá ligado? Então tá bom, então. Vai direto pra lá, né? Aproveita, ué. Praia, cara. O que tem lá? É. Esses caras aí sempre tem uma pra ficar aqui, mano. É, eu tenho. Eles conhecem, eles podem falar alguma coisa. Ó, deixa eu pensar aqui. Mas eu só queria falar aqui hoje, rapaz. Tá todo combinandinho, ó. Laranja, laranja no boné. Ó, não vai mudar de assunto, não. Uns quatro mandatos você tem lá. Eu pensei que rápido. Tem que filmar sua cara, tem que filmar sua cara. Tô tranquilo aqui, esses caras ficam inventando história aí. Mas não é isso que eu queria vir falar com vocês, não. Na verdade, vim falar até com o Danilo. O que? Eu tô pensando em montar um projeto. A gente foi ver. Eu vi lá que você tá vendo. Você viu o Golf, você viu o Saveiro. Projeto. Aqui, ó. O navio é esse aqui hoje. Uhum. Você não mostrou ainda? Mostrei não, mostrei no vídeo. Ah, você não mostrou? Ah, eu pensei que era do sucesso. Só que esse é mais raro. Esse é o MK qual? MK? MK3. Só que ele é automático esse aqui. Eita. Airbag, GLX. Que ano que ele é? 97. Caraca, mano. Eu não sabia que tinha automático. Também não sabia não. Eu surpreendi a hora que eu vi lá. E o câmbio tá zero? Andou com o carro. O cara falou assim, vai dar uma volta assim pra vocês verem. Aí deu uma volta o carrinho que tá. E aí? Tá aqui em Londrina? Tá aqui em Londrina. Eu nunca vi alguém. Golfzinho tá da hora. Tá da hora. Você prefere esse aí ou outro que você viu? Não sei. Aí nós ia falar com o cara que entende de carro velho, dor de cabeça e essas coisas, que é o Danilo. E perguntar pra ele se vale a pena. Porque tipo assim, a gente não sabe. Um carro 97, a gente não sabe como que é essa situação de um carro automático, tá ligado? Se fosse manual, beleza. Agora automático, tá ligado? É um risco maior. Então pode ser que seja a lasanha da lasanha da lasanha, entendeu? É isso que eu ia falar pra você. O carro já é mais velho, né? Você também entende um pouco, né? As pessoas caminhando também tem uma certa idade, né? Tudo velho. E o Voyageão? Nossa, dor de cabeça. Não, mas pior que o cara que ganhou lá tá tranquilo, nunca mais me ligou. Eu acho que era eu mesmo o problema. Mas sabe o que que é? Eu tava enjoado. Eu tô cansado. Mas depois que você fez tudo, não tem mais o que fazer. O carro funciona. É igual essas coisas que eu faço inteira. Aí acabam os belgeiros. Olha, os teus dois caminhões, o vermelho e o azul. Depois que você fez, deu algum problema? Mas também gasta, hein? Mas fica bom. Gasta. Sempre vai ter, né? Coisa velha. Mas depois ele carrega uma cebola, uma maracujá. Aí já fica rico, tá ligado? Mas é que é assim. O Bruno, quando ele faz, ele faz tipo a parada correta. É, faz um certo em tudo. Um certo em tudo. Não, a ideia de pegar um golfezinho desse é fazer tudo. Tem que fazer tudo. Pintar, fazer tudo bonitinho. E daí tipo, eu quero ir pra balneário. O mundo tá dentro. Pau, você sabe que você não vai ficar na estrada quebrar. Deus do livre igual aqui. Você faz um negócio mais ou menos e fica quebrado por aí, fi. Vira. Um dor de cabeça não vira. Mas caminhando, velho. Às vezes você quer pegar com carga e quer pra algum lugar longe. É, e a carga o cara que te contrata. É igual, por exemplo, você bota a sua família num carro de PCI e você quer ir pra praia. Isso aí, moço. Mas é isso aí. Pega e leva pra algum mecânico, mano. É. Pra dar uma olhada. Mas então, a gente já olhou um GTI que tava seis contos, só que o bicho tava... Mas, mano. Fala aí. Qual a situação tá cumprida, hein? Qual? O GTI. Não, o GTI é massa. Só que o GTI é tipo aquele carro, se eu for pegar, é fazer tudo. É não, ué. Você quer fazer? Mas é sair daqui e já direto pro mecânico. O carro nem vai andar direto. É mecânico e já começa a fazer tudo. É, ué. Ah, eu gosto. Então, eu tô querendo começar a pegar essas dores de cabeça. Minha dor de cabeça, hein? Minha dor de cabeça, hein? Preço, hein, moço? Preço. Não, tá preço, tá ligado? Mas eu tô estudando. Tô olhando esses outros aí, esse aí também tava bonitinho. Tem muita coisa pra fazer, ele também tá bonitinho. Tem o outro amigo meu, mas aquele lá tá impecável. Aquele já tá até turbinando o bagulho. É aquela coisa. Coisa boa é preço alto. Eu fui ver na internet lá, os GTI desse aí, feito, feito mesmo, 60 contos. É, é. 40 contos mais barato. 40 contos mais barato. É, o cara gasta em cima, mas fica exclusivo, né? Você pode ter certeza. Se algum cara que gosta de golfe mesmo achar esse aí, ele vai pegar. Vai, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Não tem conversa. Porque não acha, mano. Não acha. É difícil demais. É igual você achar os quadrados também, zero hoje em dia. Um GTI hoje, um quadrado, um GTI. É, tio. É caro, mano. Uma Summer. Olha aí, uma Summer. Uma Summer, você não acha? 50 mil, você não compra. E você viu o Assaveiro também, né? Eu sou suspeito em falar, né, mano? Eu vi. Não, eu sei. A sua tá ali, depois eu vou até ver. E olha, tem um cara que tem o sonho de ter uma Summer ainda aqui. Mas qual? A quadradinha? É. Mas daí é o que a gente falou, tem que achar uma que seja, tipo assim, só pro documento, que o resto tem que fazer. Que compensa mais do que você pagar 50 mil nenhum. Aí você faz do seu jeito, né? Tudo é peça, né? Então, é isso que todo mundo tá falando. O GTI, o problema do GTI é peça. Eu tava pesquisando bastante coisa, é caro. Se quiser deixar ele original, é caro. Não, eu sou muito, tipo assim, eu não sou muito fã de, tipo assim, deixar o original Ruzão. Sim. Tipo assim, se eu modificar alguma coisa ali, tipo um painel, deixar mais da hora, o interior dele, ele deixar mais da hora, eu modifico. Não tô nem aí pra isso, tá ligado? É, eu gosto de deixar a tua sua bem original. É, originalzinha. Aí eu vou durar achar as peças. Por isso que eu tô falando, durar achar as peças. Vai ficar massa. Por exemplo... E ele se jogar até um body kit, ficar louco aquele carro. Você tá ligado que nesse carro, nesse Golf, dá pra você jogar a frente do Jetta? É, MK3 também, acho que o Jetta. Mano, eu já vi os gringos lá, mano, os caras que jogam os body kits nesse GTA, mano... Fica da hora demais, mano. Você é louco, aquelas bordonas. É, sabe? Fica gringo. Fica gringo. Você é louco. Aí vai do gosto. Aí vai de ser, né, meu amigo? Vai do bolso. Quando você tem dinheiro. Se o seu bolso é fundo, vai. Você que escolhe. Se não for fundo, vai ficar quebrado na oficina. Aí é que você... Na questão de motor, você não vai ter problema. É uma pesão 2.0, um cabeçote alto. Não, o motor é o... É um motor que, mano, é muito difícil dar problema. O interior dele que não vai ter trabalho. É só isso que o problema tá fazendo. Eu acho mais a parte estética mesmo. Qual dos dois, você disse? Qualquer um vai dar trabalho. Mas qual você mais gostou? Não, GTI. GTI é mais da hora. Dá pra fazer uns negócios mais... Qual que você pensou primeiro? GTI. Então vai no GTI. Eu penso assim, ó... O que Deus me dá a visão primeiro é o que eu tenho que fazer. Quando eu vou na segunda opção, não dá certo. Aí eu falo aí, ó... Se eu tivesse ido na primeira e o que Deus me deu, tinha ido. Olha só o caminhão aqui hoje. É você mesmo que eu tava procurando. O que aconteceu dessa vez? Não, você que é o cara que mexe com o carro velho, né? É, não. É um usado e antigo. Você já entende melhor da situação. Ó, não encontrou uma raridade. Não encontrou isso aqui hoje. Nossa, douradão é verde. É tipo um champanhe. Bonito, hein, mano? Olha a taludona. Só que o negócio é o seguinte. Ele é automático. Não, mas é fácil fazer swap. É motor AP, mano. Não, mas dá pra fazer swap. Tranquilo. Só pegar o da Saveiro e cabe lá. O câmbio. Mas ele é o... Fluxo cruzado. Não, mas não muda nada. O que muda é o motor. Parte da caixa do câmbio. Leve uma coisa. Qualquer coisa faz uma flange, alguma coisinha. Ah, pode que. O cara falou que faz até um precinho especial. Quantos milhão ele quer? Não, ele não falou ainda. Mas ele falou que faz um... Ele dá pra fazer um Harley King, hein? Esse aí dá? Sabe qual que é o Harley King, né? Aquele que dá pra uma peça de cada cor? É. Fazer um projetão cabuloso. Não, eu quero fazer um projeto máximo. Se você pegar um, eu faço ocorrer de pegar outro pra não fazer junto. Eu queria o GTI, mano. Só que o GTI tá difícil. Tá. E eu sei de um, hein? Você sabe? Sei de um. Outro ou aquele que eu vi? Aquele que você viu. Ah, não. Aquele lá eu tô ligado. Aquele lá tá no meu coração ainda, mas tô pensando no carinho. Mas aí se você pegar esse, dá pra nós brigar naquele lá e fazer os dois juntos. Já pensou que massa? Vamos ver, né? Conversa. Fazer os dois juntos? Ah, se ele falou que... Aí fala os irmãos daí. Um igual o outro. Do Harley King? Não. Do Harley King é uma ideia, né? Dá pra nós estudar daí. Fazer um tom de um azul mais claro, um escuro. Mas daí ele coloca a mesma roda, o mesmo tudo e faz o irmão. O 01 e o 02. Fechou, então. Já pensou? Não, é brabo. Pra cima, filho. Aí você falou, então vamos ver. Vou conversar com o cara, então. Se eu pegar o pinto meu aqui dentro da garagem. Tá doido? É. Doido? Você vai ver o que que vai ser. Vai, ó. Vai ter um pintor master. Bala. Não é o pintor de rodapé ali, não, né? Não sabe nem pintar rodapé. Bravinha lá. Não, você ficou sabendo que ele tentou fazer eu comprar uma saveira? Entrar pro time da saveira? Não. Na quadrada? Meu Deus, saveira é bom, hein? Não, saveira é bom. Gostei também. Mas tá lá sim o preço. Vem em cima. 25 o cara queria na saveira. Mais montada já? Eu acho que ele falou que é igual a dele. Uma, tipo, douradona, marrom. Ah, do gordinho? É. É top a saveira do gordinho. Não, tô ligado? É top. Ele tá sem som agora. Tirou? Tirou, tirou o som. Mas é boa a saveira dele? Não. Mas vê o do golfão lá e me fala. Eu vou ver. Tá bom, hein? Bom, esse aí, rapaziada, foi mais um carro que a gente foi ver aí. Vamos ver o que que vai dar. Mas a parada é fazer o projeto e fazer uma parada da hora. Vamos ver o que que vai dar. Mas é isso. Vocês curtiram o vídeo já sabe. Deixa aquele like pesado. O que você tá fazendo aí? Puxando esse negócio aí. Não, é porque pra enrolar ela... Vai lavar o caminhão do Bruno, a mangueira é grande. Ah, entendi. Pra enrolar ela pra guardar, tem que esticar assim, ó. Pra tirar essas... Pra ficar torcida, né? É, mano. Na hora que você vai enrolar, ela não enrola. Então é nóis, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou já sabe, like pra nós. Valeu, falou e fui!